Olá pessoal, eu sou Spartan Dark e bem-vindos a Unboxing Day. Hoje temos aqui mais uma caixazinha do GeekFuel, que apesar de eu acho que isto vai sair agora no início de Outubro, mas a caixa é de Setembro, acho que é de Setembro. A caixa é de Setembro, sim, eu já fiz duas, fiz a Julho, fiz a Agosto, esta caixa é de Setembro. Têm saído coisas muito engraçadas, lembram-me da primeira caixa saiu, eu vou, já quando começar aqui a abrir, na primeira caixa saiu um barril do Donkey Kong, porreiro para colocar latas de sumo, latas de cerveja, o que nós queiramos. Até aqui um bonequinho, para ser um bonequinho já é muito engraçado, eu vou por aqui. E tem sido coisas giras, na de Agosto foi muito fixe, se vocês não viram o Conselhos eu vou deixar o link aí embaixo para vocês poderem ir ver os vídeos. Na de Agosto tinha um boneco em vinil XL, que era do Robin, eu gostava mais que fosse do Batman, mas está muito porreiro. O vinil está muito bem feito, os desenhos estão muito engraçados, e têm saído coisas realmente giras. Então pronto, para quem não sabe, temos aqui uma magazine, uma revista que vem sempre com novidades sinotomáticas e a falar um pouco também daquilo que nos sai nas caixas. Temos aqui, Cartoon for Adults, temos aqui informação do Star Fox, Blade Runner, o filme que está ou estreou agora ou vai estrear. Temos ali, qualquer coisa a falar do Stephen King, que é o que, check out, os novos projetos que irão sair. Depois temos aqui uns reviews, Gamer Corner, Ficture Steam, Ultimate Gift Guide. Temos aqui coisas interessantes, The Never Before Relays of Squirrel. Aqui a informação sobre alguns jogos, neste caso é a Super Nintendo, e há pouco que aí depois. A Super Nintendo, ainda cheguei a ter uma, era muito chiquei por acaso naquela altura, os gráficos não tinham nada a ver com o que é agora, mas mesmo assim era muito porreiro. do Blade Runner, que fizeram, esta é a versão do Harrison Ford, exatamente, Harrison Ford, agora fizeram uma nova versão, não sei se aqui diz, Final Star Wars in the Night Street, não sei, Facebook, não sei, mas eles fizeram agora uma nova versão do Blade Runner, que eu estou ansioso por ver. vamos ver, esta versão antiga já era muito bacana, vamos ver agora como é que é a nova, passava uns anitos, o Great, Great, Great King, já está, com os filmes que estão para sair, alguns já saíram, por exemplo ali o Hit, que está deste lado, o Hit já saiu, e está monstruoso, come play with me! o Hit, por acaso, o que está a fazer, acho que, da personagem do Hit, é um, um sueco, acho que é um, um rapaz sueco que não é assim muito conhecido, já fez alguns, alguns filmes, e está muito fixe, está muito fixe, a personagem que ele construiu, baseada em alguns filmes que, que já saíram, desta temática, tem o Pennywise, neste caso, baseada no Pennywise, in the original, Bill, ah, Bill Skarsgård, Skarsgård, está a dizer bem, deve estar, o que está muito fixe, vocês têm que ver, o filme está monstruoso, só esta cara disse tudo, hehehehe, hehehehe, do you want to play with me? you also float, you'll float, ok, o que é que temos aqui, temos o canto dos jogos, fala sobre, alguns jogos, aí temos o Pokémon Tournament, DX, temos o, o Marvel vs. Campton, Infinity, e o Cupahead, Cupahead, parece estar engraçado, o, o jogo, é assim, numa temática, de estilo Rink, o, o jogo também, está, acho que o Rink, já tem, já tem algum tempo, algum tempo, tem alguns meses, não tem muito, e tem assim, uma temática meio cartoon, mas, parece estar muito porreio, ora, o Warden, o Warden não conheço, Melody of the Underground, ok, depois temos, então, Ultimate Gift, Geek Gift Guide, que será, os melhores presentes, que talvez possas, receber, temos aí, Millennium Falcon, 6500 dólares, minha Nossa Senhora, e depois, depois, essas versões aí, abaixo dos 100 dólares, também muito porreiras, o Iron Man, o Destiny 2, o nosso amiguinho, que nos dá as missões, e nos ajuda, na nossa jornada, temos aqui, abaixo de 50 dólares, também, contas muito engraçadas, aqui o, o copo de Terminator, está uma pedra, vai, ok, isto aqui, não é mais do mesmo, temos aqui, ao que parece, na parte final, na parte final, costumamos ter uma página, só de, de subscritores, como é aqui, neste caso, desse lado, mas aparentemente, agora temos aqui, o Tobe Hober, que eu não sei quem é, então, quem foi o homem, atrás da roda, ah, não sabia quem era, por acaso, eu vi o filme, The Texas Chains Massacre, em Portuguesa, e o Portuguesa, que faleceu em 2017, portanto, temos aqui, uma homenagem, a este produtor, ok, seguindo em frente, eu vou deixar mesmo aqui, seguindo em frente, isto é do que? do Super Mario, não é? Super Shell, Super Soft Shell, temos aqui um bonequinho, eu acho que era do Super Mario, não era? Aqueles bonecos, do Super Mario, ou do, não, deve ser do Sonic, era do Sonic, não é aqueles bonecos, que andavam no chão, mas eles não tinham, era esta, que era a passa roxa, era tipo, vermelha, acho que era vermelha, mas está muito a pegar, está bastante macio, para o caso, está fixe, eu também tenho olhos, já, tenho olhos, a frente, e tenho olhos atrás, hahaha, era aquela, mas acho que sim, acho que é do Sonic, tem aquelas tartarugas, ou, eu não sei bem, tipo tartaruga, se isto é sequer uma tartaruga, parece mais um, olha, tem uma orelha, não? É o rabo? Deve ser, faz ideia, que andam no chão, aliás, é muito mais representativo, aqui, nesta imagem, eles andam sempre no chão, que acham que passam a rodar, e nós temos que, saltar em cima, ok, isto é fixe, está engraçado, isto é da Supersoft Shell, muito porra, o que temos mais? Ok, hehehe, temos então, os nossos, Epic Cartoon Edition, temos aqui, o nosso, Emmanuel, que é o Johnny, Johnny, neste caso é o Robot, está muito engraçado, dos, isto é um desenho, que dá na televisão, sim, está aí, diz aí, na Cartoon Edition, temos a possibilidade, de sair, vários, neste caso, temos aqui, o Johnny, assim, aqui, podemos sair, o Dexter, que é o espertalhão, a Power Drone, e, os outros, é mais, ah não, o Mega, o Mega, o Mega, ainda é fácil, aparentemente, é fácil de sair, depois temos o Rare, que é o Spike, que é, Spike, Gizmo, oh, oh, espera aqui, Spike Gizmo, uma porcentagem em 500, e cada 500 sai um, se calhar é isso, será que tem mais alguma coisa, aqui dentro, ah não, é só mesmo, o PIN, ok, mas está giro, os PINs, por acaso, estes tipos de PINs, estão muito bem desenhados, ora, temos mais, então, olha, o jogo estava há pouco, lá atrás, que eu disse que, não sabia qual era, temos agora aqui, a chave, para poder ativar, 20 dólares, é o valor deste jogo, só por si, já quase que cobre, a subscrição da caixa, portanto, eu se calhar vou experimentar, não sei ainda, Trapid International Forest, a young princess search for the lost gun, ok, estamos presos numa floresta, somos uma pequena princesa, e vamos procurar pelo, Deus perdido, é capaz de ser engraçado, não faço ideia, depois logo vejo, se entretanto, não for fazer, o download, eu deixo aí na descrição, o cereal, para quem quiser, ora, temos, he he, eu tinha-me queixado, engraçado, eu tinha-me queixado, na última, na última, caixa, que a camisola era castanha, era uma cor que eu não estava, que preferia azul ou, acho que disse, preferia azul ou preta, neste caso é azul, e é muito porrara, temos aqui, o nosso, Batman, muito fixe, olha também, deve ser o L, não é? Yeah, é o L, portanto, temos aqui, uma camisola do nosso, Batman, Batman, de fria, fosse ao contrário, tivéssemos ficado na última, caixa, com o vinil, com o boneco de vinil, do Batman, e agora, não saísse o Robin, mas, ainda assim, está, muito, becino, muito bacana, ok, vamos seguir em frente, acho que já só falta, é, já só falta uma coisa, que é o nosso bonequinho de vinil, que desta vez, é, ui, peraí, não é um boneco de vinil, esta merda é um puzzle, será que é o spot, já, saiu aqui o spot, aparentemente, é um Lego, não sabia que eu, também tinham visto, onde é que isto está, já, é o número 16, ok, se aproveite, é o level, small parts, já, small parts, portanto, isto será mesmo um Lego, para conseguir, é o guerreiro, vou por aqui, agora, pode nos sair, está no foco, pode nos sair, uma desses, ah, queresse, agora no foco, é isto, pode nos sair um desses, neste caso, se nos aparentemente, o spot, pode nos sair o He-Man, o Skeletor, esse é o que, o outro, Master Shift, as outras vezes, não consigo ler, Master Shift, EZ-10, ou EZIO, T800 Guardian, ok, deixa-me lá, ver como é que, já agora, estou curioso, para saber como é que isto é, em Lego, em Lego, é uma novidade, para mim, não sabia, não sabia, sequer que eles faziam isto, do vinil, já mais ou menos, tinha, tinha ideia, já tinha visto, alguns, agora, em Lego, não fazia a mínima ideia, está muito correiro, sim senhor, vai ser uma carga de trabalho, para montar, mas vai ser giro, a caixa está muito correira, mesmo o interior, está bem desenhado, tem aí, imagens dos bonecos, que podem sair, temos aqui, ah, assim é fixe, temos aqui, então, um livrinho, que no seu interior, tem, as, pecinhas todas, e como as montar, o que é borrer, como podem ver, são muitas, vai dar aí, um trabalhinho, para o montar, mas acho que vai ficar, vai ficar fixe, talvez no final, se eles mostram, se bem que é, basicamente, o que está ali, na caixa, não há de, não há de ser, muito diferente, do que, do que lá está, mas está a borrar, aqui o boneco, já, dá para mudar os olhos, e tudo, está giro, podemos mudar, os olhos, da forma como quisermos, e aqui, a parte de trás, do bonequinho, ok, e acho que é tudo, isto é aqui, as peças, vem aqui nas, caixinhas, com, bem seladas, e todas individualizadas, vamos ver, isto é capaz de estar, por secções, para estar, são, a carrada de sacos, são, cinco, seis sacos, um, dois, três, cinco, cinco, seis sacos, e aparentemente, estão separados, para facilitar, a montagem, o que é, bastante original, ora, o que é que temos mais, não temos mais nada, não temos mais nada, não temos mais nada, temos sempre, aquele, cartaz, que nos fala, fala um pouco, sobre aquilo que saiu, neste caso, falei sobre a t-shirt, que nos saiu, e depois, na parte de trás, sobre as várias peças, que também saíram, e, de que marcas, neste caso, de que empresas, aí que eram, ali, a nossa crapassa, está-me lá a ver, se eles dizem aqui, super soft shell, depois toys, not quite easy, but I'm not looking for, for knowing the friends and enemies, all like, pois não, não diz, não diz, mas eu acho que sim, eu acho que era mesmo, do Sonic, até porque tem alguma loja, que saiu há pouco tempo, uma versão, do Sonic, para PC, acho que está no Steam, se não me engano, mas pronto, esta foi a minha caixa, de setembro, se ainda estás aqui, desde já, o meu agradecimento, pensa em subscrever o canal, e dar um like, aqui neste vídeo, mais virão, e por isso é tudo, quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON